Estamos aqui na creche Criança Feliz, no bairro Bela Vista, e vamos ver aí como estão, como estão os preparativos para o Arraiá Conisência. Ao meu lado, a diretora aí da creche Criança Feliz, Sirlene. Bom dia, Sirlene. Explica um pouco pra gente como estão aí os preparativos para o Arraiá Conisência. Fiquei sabendo que a creche de vocês é a mais organizada, a mais enfeitada, a mais alegre. É verdade? Bom, a gente fica muito contente, né, de que vocês achem isso, que o pessoal, todo mundo acha isso. Mas então, os preparativos, assim, estão a todo vapor. Apesar, assim, da gente, do pouco tempo, né, que nós temos, mas a gente já está conseguindo confeccionar algumas coisas, alguns enfeites, né, para barraca, e assim, nós estamos bastante animados. Sirlene, o que vocês servem, assim, o que vocês vão servir, vão estar vendendo na barraca de vocês? Então, nós vamos estar vendendo a tradicional maçã do amor, bebidas, né, em geral, e vamos estar oferecendo também bolo recheado, que a gente sempre também é tradicional da nossa barraca, pastéis, risoles, salgados, em geral. E, assim, a gente está bastante animado, bastante na expectativa, e espero que tudo dê certo. Sirlene, de onde vocês tiram capital para estar fazendo essas coisas aí para serem vendidas? De onde vocês tiram na prefeitura, doações hospitais, como funciona? Então, a prefeitura, ela entra com a contrapartida, né, na questão de alguns materiais pedagógicos, para a gente estar confeccionando a decoração da barraca. Aí, depois, a gente também pede doações dos pais, na questão de, por exemplo, maçã, produtos para poder estar fazendo o bolo. Então, assim, a gente tem a parceria dos pais também aqui na creche. Sirlene, esse valor que é arrecadado todos os anos aqui na creche Criança Feliz, ela ajuda bastante na compra de algumas coisas que a creche necessita, né? O ano passado, o que foi comprado com esse valor arrecadado? Então, o ano passado, a gente, assim, parte, a gente fez, para a gente estar fazendo eventos com as crianças, algumas datas comemorativas, o encerramento também com as crianças, o encerramento com os funcionários, que a gente faz uma confraternização no final do ano, e alguns materiais pedagógicos, brinquedos, na aquisição de brinquedos, e, assim, vai depender também das necessidades que vão surgindo. Aí a gente vai, ajuda, é uma ajuda para estar complementando. E ajuda bastante, né? O dinheiro que vocês arrecadam também ajuda bastante, na compra dos brinquedos, material pedagógico, também ajuda bem, né? É, com certeza. Esse ano, Sirlene, já tem um projeto aí para, aonde vai ser aplicada essa verba que vai ser arrecadada este ano de 2014? Então, essa semana mesmo eu ainda estava conversando com as meninas, a gente está em discussão para ver, assim, a gente vai ver aonde está as necessidades, aonde que a gente pode estar vendo, assim, as necessidades mais urgentes, e também, como sempre, a gente, frisando, que a gente sempre deixa também parte desse dinheiro para estar gastando no encerramento com as crianças, né, e com os funcionários, mas, também, a gente, assim, vai depender da necessidade que vão surgindo, a gente vai complementar, porque, como eu disse, a gente tem, temos, contamos com a colaboração, né, da Prefeitura, e contamos também com a colaboração dos pais, mas algumas coisas a gente sabe que a gente, sempre surge alguma necessidade, né, e a gente vai estar suprindo essas necessidades, tentando suprir, pelo menos. Sim, Lênia, então faz o convite para as pessoas, nossos telespectadores aí que estão assistindo, nossa cidade agora, faça o convite para estar visitando a barraca de vocês, a barraca aqui da creche Criança Feliz. Então, eu gostaria de convidar toda a população para que, nos dias 13 e 14, venha comemorar com a gente, venha participar, né, com a gente, e visitar, lógico, a nossa barraca da creche Criança Feliz, e a gente vai estar lá com todo o prazer, atendendo todos os, não só os pais, como toda a população. Ok, essa é a Serlene, diretora aqui da creche Criança Feliz, aqui no bairro Bela Vista, né, esses são os preparativos aí para o Arraiá Conisense. Cristiane Costa, para o Cidade Agora. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti